Bom dia gente, cá estou eu com vestígios de uma noite maravilhosa Gente, o desafio de ontem foi esse jantar maravilhoso E foi perfeito, nossa, uma benção mesmo E hoje já estamos no desafio número 19, gente, já tem 19 dias O desafio 19 diz o seguinte Olhe para os desafios dos dias anteriores Existe algum que parecia impossível para você? Você percebeu que precisa de Deus para cuidar do seu coração e lhe dar a capacidade para amar? Peça a Ele para mostrar onde você precisa da sua intervenção E peça força e graça para cumprir o seu destino eterno Todos os desafios tiveram o seu nível de dificuldade Só que o desafio que mais parecia impossível para mim É aquele que não tem que cumprir só no dia, de ligar, de fazer alguma coisa É aquele que eu tenho que cumprir para a vida toda Que no caso meu foi o número 5 O quinto dia que fala de 3 erros e autocorreção Que o Jefferson apontou Alguns erros, assim, algumas coisas que eu faço Que poderia ali, se eu evitasse de fazer Poderia quebrar nossas brigas Acabar com as nossas principais discussões E eu tenho tentado dia a dia cumprir Porque aquele desafio, o quinto dia, para mim Vai ser para a vida toda Então eu tenho que me corrigir todos os dias Então toda vez assim que eu vejo Nossa, Helene, mas você está no desafio do amor Vamos se organizar Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Vamos se tornar, vai se tornando mais pontual Vai se arrumar mais cedo Eu tenho que viver me autocorrigindo Principalmente por conta, assim, do desafio Eu lembro Nossa, você está fazendo o desafio Do que adianta você cumprir um desafio hoje E esquecer o mais importante Os outros que já passaram Que tem que viver cumprindo Agora, para você, pode ser Se você está passando uma crise conjugal Pode ser que todos ali Foi muito difícil Você tem que se comunicar com seu esposo Tem que ligar para ele Tem que fazer um jantar Gente, mas Tudo vale a pena Tudo vale a pena Pelo seu destino eterno E aqui pergunta Se eu percebi que eu preciso de Deus Para mudar o meu coração Eu preciso constantemente de Deus Porque eu sou falha É muito fácil apontar os erros do meu esposo E esquecer dos meus Eu preciso de Deus Para me fazer enxergar os meus erros E me transformar E o desafio de hoje, mais uma vez Pede a intervenção de Deus Ele pede para a gente pedir graça e força Para cumprir todos os demais desafios Para ser a nossa melhor versão E cumprir o nosso destino eterno Qual destino eterno é esse, gente? O casamento Quando Deus criou o casamento Ele criou para durar Até que a morte o separe Até que um dos dois vá para a glória E o outro fique Esse é o fim do casamento Eu não vou ser hipócrita de dizer Nossa, porque os tempos mudaram Antigamente as pessoas viviam 10, 20, 30 anos ao lado Não tinha divórcio As pessoas viviam por obrigação Muitas vezes Viviam porque não existia o divórcio Viviam porque muitas vezes A mulher não tinha lugar na sociedade A mulher tinha que ter um marido O casamento que a gente tem que se espelhar Não é o do de antigamente O casamento que a gente tem que se espelhar É o modelo da Bíblia É o casamento segundo Cristo Casar sozinho é difícil demais Deus, Jesus Cristo tem que estar nesse negócio Jesus Cristo tem que estar na tua casa Ele que criou o casamento Porque ele sabia que para um homem Não era conveniente viver sozinho Então ele criou ali a mulher Ser tão diferente do homem Mas que ao mesmo tempo Quando juntos são completos Deus criou o casamento Muito antes de existir lei De existir divórcio De existir qualquer tipo de sistema Porque ele sabia que o casamento Seria ali o pilar O sustento da sociedade Estou falando aqui como se fosse fácil Nossa, ela ainda é muito lindo Bonito falar Que Deus fez o casamento para você viver Para sempre É lindo mesmo falar Só que a prática a gente sabe que é muito diferente É difícil ter que matar um leão por dia Tem dias que você quer matar Tem dias que você fala Meu Deus, o que eu fiz da minha vida Tem dias que você fala Senhor, será que eu vou aguentar esse homem o resto da minha vida Mas tem dias que você para para pensar e fala Senhor Tomara que ele não morra antes de mim Porque eu não consigo imaginar a minha vida sem ele Que eu subito Eu ko Vedo Eu vou aguentar E eu vou aguentar Eu vou aguentar Amém.